E com a posse de bola aqui do Fluminense agora com John Arias, dele pra Lima, de volta pra John Arias E com o diretor da grande área vai levando Arias, vem cruzamento Gama, gama, ele é um parável, não adianta tentar parar o homem Vão ser mais de 50 gols da temporada, imediatamente Faça um L GOL É no flusão, galera A cada gol do cano eu vou dar o sangue pra narrar Porque aqui é flusão, é pra pagar caro no ingresso, sabe por quê? Porque é show todo jogo E a clube sul-americana do Fluminense É show todo jogo Obrigado, papai do céu Por estar aqui Obrigado pela oportunidade de narrar futebol de verdade O Fluminense é sem igual no continente É de longe o melhor futebol da América do Sul Gama, do fundo, do coração Por cada gol que eu dar receio Muito, mas muito, mas muito obrigado, cara Imediatamente faça o L Eu vou estourar aqui, ó O pulmão, as cordas vocais Pra dar sangue Pra narrar todos os gols seus no ano Gama Cano Gama Cano Faz explodir a maravilhosa. Torcida tricolora em todo o planeta. E o banquero bate. Bate. Bate no peito e diz assim, ó. Eu sou fusão, galera. Eu sou apaixonado por um homem. Vem aqui, ó. E ele se chama Fernando Diniz. Diniz, muito obrigado por me fazer narrar futebol. Por ver essa torcida apaixonada por futebol de verdade de novo. Germancano coloca no placar atrasa. Fluminense um, dois, três, quatro. River Plate um. O Fluminense extraçalha o River Plate no Maracanã. É de longe o melhor futebol da América do Sul. Uma atuação memorável. Germancano. Um artineiro sem igual. No continente. Eu vou narrar mais de 50 gols seus. E vou estar aqui pra dar o sangue em cada um deles. Germancano. Faz mais um pro fusão. Tchau, tchau.